Apoio Programa Mais Radical Legando Boio Sauces Apoio Programa Maravita Apoio Programa A CIDADE NO BRASIL 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 A gente se abraça Para todos, Feliz Natal Saúde, paz Harmonia E que esse ano que vem seja melhor do que esse que está passando Tá gravando Aí bota aí, o pessoal não gosta, né Quando eu vou, eu boto essas coisas para o meu lado Aí pronto, já começa falando Tá gravando, né Desculpa aí, mas pode ir Vamos lá, manda ver Como surgiu a ideia de você sair com o Papai Noel ciclista? Foi numa das reuniões que eu participava Com o pessoal do Pedal Livre Aí tiveram a ideia Como a minha caricatura ajudava Por causa dos meus cabelos E aí E aí E aí E aí Obrigado.